O Encontro das Bandeiras O Encontro das Bandeiras É assim o encontro das bandeiras Abençoando esta terra brasileira O Encontro das Bandeiras É assim o encontro das bandeiras Abençoando esta terra brasileira Os folia vão-se embora Com bendor no coração Pra avortar no outro ano Cumprindo a sua missão Vão pedindo ao Divino Abençoar nossos irmãos É assim o encontro das bandeiras O Encontro das Bandeiras Abençoando esta terra brasileira É assim o encontro das bandeiras O Encontro das Bandeiras É assim o encontro das bandeiras O Encontro das Bandeiras O Encontro das Bandeiras É assim o encontro das Bandeiras